Kinder, a mamãe já mandou mensagem falando pra gente já voltar daqui a pouco, vamos? Que barulho estranho! Kinder, você tá vendo alguma coisa? Vem aqui, você tá escutando? Parece miado de gato Vem cá Aonde será que tá? Você consegue escutar? Você tá olhando pra lá? Pra lá? O sol tá vindo de lá, a gente tem que ir pra lá Tem que ter alguma coisa lá A gente tem que achar Vamos? Vamos, vamos, vamos Barulho de gato Só que não tem gato aqui no condomínio, pelo que eu saba E nenhum vizinho tem, eu acho que a maioria tem cachorro Agora gato? Não, tem uma vizinha que tem um gato, mas são vários barulhos Fez o barulho que se escondeu Tem alguma coisa ali Kinder, vamos lá ver o que que é Vem Kinder São os Los Kitties Eles se esconderam nessa caixa de leite Você tá sentindo o cheiro de mais gatinhos por aqui? Tem mais pra lá, será? Deixa eu ouvir Mais um barulho, vamos pra lá Kinder, tá vendo alguma coisa? Eu não tô conseguindo enxergar Tem mais gatinhos escondidos aqui Acabou de miar Achei que vou continuar procurando Vamos Achei São duas caixas Eles esconderam em mais duas caixas de leite, Kinder Tem mais um ali, Kinder Kinder Esses são Los Kitties, eles são gatinhos fofinhos e espertos que adoram brincar e se esconder Por que eles se esconderam dentro da caixa de leite? E aqui tá falando que são cinco que estão aqui dentro Esquadrão Felino 20 surpresas, Kinder A gente tem que começar a abrir, abre por aqui Mas eu vou fazer um jeito de abrir igual eu abri a outra vez eles Porque eles se esconderam na casa da Ju, Kinder Pois é Kinder, a mamãe já mandou mensagem falando pra gente já voltar daqui a pouco Vamos Que barulho estranho Kinder, você tá vendo alguma coisa? Vem aqui Vem aqui Você tá escutando? Parece miado de gato Vem cá Aonde será que tá? Você consegue escutar? Você tá olhando pra lá? Pra lá? O sol tá vindo de lá, a gente tem que ir pra lá, Kinder Tem alguma coisa lá A gente tem que achar Vamos? Vamos, 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 vamos Barulho de gato Só que não tem gato aqui no condomínio, pelo que eu saiba E nenhum vizinho tem Eu acho que a maioria tem cachorro Agora gato? Não, tem uma vizinha que tem um gato, mas são vários barulhos Mas o barulho que se escondeu Tem alguma coisa ali Kinder Vamos lá ver o que que é Vem, Kinder São Los Kitties Eles se esconderam nessa caixa de leite Você tá sentindo o cheiro de mais gatinhos por aqui? Tem mais pra lá, será? Deixa eu ouvir Mais um barulho, vamos pra lá Kinder, tá vendo alguma coisa? Eu não tô conseguindo enxergar Tem mais gatinhos escondidos aqui Acabou de miar Achei que vão continuar procurando Vamos Achei São duas caixas Eles se esconderam em mais duas caixas de leite, Kinder Tem mais um ali, Kinder Kinder Esses são Los Kitties Eles são gatinhos fofinhos e espertos que adoram brincar e se esconder Por que eles se esconderam dentro da caixa de leite? E aqui tá falando que são cinco que estão aqui dentro Esquadrão Felino 20 surpresas, Kinder A gente tem que começar a abrir, abre por aqui Mas eu vou fazer um jeito de abrir igual eu abri a outra vez eles Porque eles se esconderam na casa da Ju, Kinder Pois é, vem cá Kinder Ao invés de a gente ficar abrindo um por um Vamos fazer uma mágica Já que a gente já fez lá na casa da vovó A gente faz agora 3, 2, 1 e... Olha, Kinder Quanta coisa Olha só quanto Los Kitties, Kinder Esse aqui é o que eu mais queria tirar Que ele tá até da caixinha Olha só, Kinder Você gostou desse? Olha só, tem esse aqui que é o raro também E o raro, Kinder Ele vem dentro assim Dessa embalagem E a gente abre e ele tá aqui E a massinha é diferente Olha só, Kinder Ela tem esses meio que granduladinhos E ela tem um cheirinho muito bom Muito bom mesmo Também veio massinha na cor rosa Marrom E branco E aqui dentro veio os Los Kitties Eu abri três caixinhas E olha só os acessórios, Kinder Tem até rádio Bola de lã Sanduíche Outro sanduíche Tem até Desentupidor De Privada E porque tem um Que ele fica dentro de uma privada Olha aqui, Kinder Esse gatinho tá dentro da privada Ele é muito legal Tem esse aqui Que ele é nerd E todos acompanham este plástico Pra gente colocar as massinhas aqui dentro Pra elas não secarem O legal é que a gente até pode misturar também Tem até o notebook Esse aqui foi meu favorito E cada caixinha acompanha Isso daqui Que é como se fosse latinhas E aí a gente abre E tem mais surpresa aqui dentro Vamos abrir agora, Kinder Veio um legume O celular Uma pazinha Pra limpar a caixa de areia Do gatinho E também Um ratinho De brinquedo Vamos ver agora todos os acessórios Mas antes A gente tem que ver O guia do colecionador Kinder Olha só Aqui tá escrito Lost Kitties Quem estava escondido Daí que mostra A série 1 E tem todos São muito lindos Um dos meus favoritos É esse daqui Que é o Olga Que ele tá aqui E ele tá preso Dentro de um pote Com glitter E aqui atrás Tem uma imagem de todos E um dos meus favoritos também É esse daqui O Sparkle Time Que é esse aqui Que tá até na caixinha E ele usa óculos azul Que é a minha cor favorita Só quem der Eu tive uma ideia Todas essas figurinhas vieram Com cada Lost Kitties E eu decidi Que eu vou grudar tudo Na capinha do meu celular Que é transparente Vai ficar muito lindo Vamos lá Kinder Olha que linda Que ficou essa capinha Você gostou? Eu amei ela Eu coloquei Meu, meu Tô vendo tudo Vida de pipoca E eu coloquei Vários O Kinder amou O Lost Kitties Você ouviu isso? Kinder Kinder Parece que tem alguma coisa Na nossa cozinha Ou na nossa sala Tá ouvindo? Tem Lost Kitties na sala Você tá feliz Tem Lost Kitties na sala Vamos lá receber eles Vamos Tchau 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 Tchau